A gente vem para arrumar emprego e não arruma, vai para casa triste, não está tendo emprego, não está tendo. Quem tem que segura os seus, porque está difícil. Trabalhei um ano sem receber nada, terceirizada pelo Estado. E aí não deu mais para ficar, não trabalha, estou em busca de outros. Só que na nossa área está difícil, para mulher é mais difícil ainda. Está difícil, o mercado aqui está fechado, não tem trabalho, você vem, fica na fila, pede para aguardar. Está bem difícil mesmo conseguir emprego. E a gente tem qualificação ainda, e quem não tem está pior ainda. Eu tenho qualificação, está difícil, eu fico imaginando quem não tem qualificação.